Pra você que tá com problema no tratamento odontológico que você tem hoje, ou se você não achou nada ainda, preste atenção porque o Odonto Quality veio pra resolver um tremendo de um problema pra família. Aliás, estamos resolvendo esses problemas há 22 anos e cada dia resolvendo mais problema. Presta muita atenção porque realmente nós temos uma promoção fantástica pra você fazer o tratamento odontológico, o seu tratamento é o tratamento da sua família. Olha só, as imagens do Odonto Quality mostram e provam a verdade. Nós temos aqui um atendimento de elevada qualidade, mais de 700 unidades de atendimento em toda a grande São Paulo Mônica. Tem um apertinho de casa então? Com certeza, com certeza um apertinho de casa, ou então com linhas de ônibus, linhas de metrô próximo. Estacionamento? Claro, próximo do trabalho, próximo da sua escola, da sua casa. E todas elas tem essa estrutura que a gente tá vendo? Todas elas tem essa estrutura e você está vendo uma estrutura com profissionais altamente habilitados, a qualidade é o primor realmente do Odonto Quality. E com abertura? Fala pra gente. 12 meses. Você vai comprar o plano odontológico do Odonto Quality, você vai ter cobertura de 12 meses, vai ter direito de estar usando o nosso pronto atendimento, 24 horas, o plano emergencial. Você vai ter o aparelho ortodôntico, a documentação ortodôntica, faço questão de dizer, documentação ortodôntica inclusa no plano, onde você só começa a pagar a taxa de manutenção quando põe o aparelho, tá certo? E você vai ter toda essa cobertura por apenas 4 pagamentos de R$ 98, você paga isso, uma única taxa de adesão e mais nada. É a primeira parcelinha ainda pra 30 dias. Primeira parcelinha, eu dou 30 dias, se ligar agora, 37940222, pode ser qualquer horário, tá de madrugada, tá de manhã, tá de tarde, tá de noite, pode ligar. Eu quero pedir um negócio especial pra você aqui, vamos fazer um negocinho especial? Vamos lá, fala, fala. Vamos, vamos, vamos. 4 parcelinhas de quanto você faz pra sua rede própria? 4 parcelinhas pra bater, meu? Pra bater, mas, arrebentar, agora, agora. 4 de 88, ligando agora na nossa rede própria, você liga. O telefone pra você, 24 horas, Caio. 37940222. Grande São Paulo, São Paulo, Grande ABC, todo mundo, Odonto Quality veio pra resolver o seu problemácio. Com certeza.